Música Graças ao convênio entre a Federação Paulista de Futebol e o médico Moisés Coen, o lateral direita do Linense Gabriel está se recuperando de uma lesão e sonha em voltar aos gramados. Acompanhe! E quem está se tratando através deste convênio entre a Federação Paulista de Futebol e o médico Moisés Coen é o lateral direito Gabriel do Linense. Gabriel, o que aconteceu? Você se machucou antes do início do Paulistão, antes daquela partida contra o Santos, foi isso? Exatamente, foi uma infelicidade que aconteceu comigo. Uma semana antes da estreia nossa contra o Santos eu tive essa infelicidade de machucar, ter essa tendinite, mas estou procurando profissionais capacitados para que possam me ajudar para ter uma recuperação melhor. Previsão de retorno já, o médico Moisés Coen já te passou, qual que é? É de seis ou a três semanas, pode adiantar o processo, como pode aumentar o processo. E espero que eu possa voltar o quanto antes, quem sabe estrear ainda no Paulista. O Paulistão Linense passa por um momento difícil, saiu o Wilson, chegou pintado. Como é que está a expectativa? Eu visitei lá antes do campeonato, todo mundo até acreditava em uma classificação. Como é que o pessoal lá está reagindo a essa má fase? Acredita que pode pelo menos se manter na Série A1 esse ano? Sem dúvida, a expectativa para sair, a gente já saiu da zona de rebaixamento. A expectativa agora é boa, quem sabe temos chance ainda de sonhar entre os oito, chegar entre os oito. E a expectativa lá dos jogadores são excelentes. Agora, depois de duas vitórias seguidas, quem sabe venha a terceira, a gente dá uma embalada e consiga o G8. Você ainda parece muito novo, quais são as suas pretensões para o futuro, continuar no Linense, buscar e quem sabe voltar no Paulistão e conseguir um clube ainda de maior expressão que o Linense? Exatamente, apesar do Linense ser um clube grande, do interior ser grande, é um clube que me acolheu bem. Apesar de eu ter vindo do Marília, um time não muito conhecido. Mas a expectativa depois disso, depois que eu me recuperar, quem sabe renovar o meu contrato, que é até o final do Paulista. E espero poder ajudar, quem sabe na Copinha aí. Expectativas são boas também de poder voltar para um clube grande, que eu já passei pelo Palmeiras B, estive na Turquia também. Espero voltar, ter oportunidade de time grande. Muito bem, esse aqui foi o lateral direito do Linense, o Gabriel, já contando com a expectativa do retorno aos gramados. Ainda neste Paulistão.